Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas imagens do principal centro comercial aqui de Gurupi, Tocantins, tá? Mais conhecida como Capital da Amizade, a terceira maior cidade do estado, sendo a principal cidade aqui do sul do estado do Tocantins, tá? Estou aqui agora, próximo aqui à Praça Santo Antônio. Eu vou deixar algumas imagens aí pra vocês da Praça, foi recentemente revitalizada, mas o intuito desse vídeo não é mostrar a Praça, tá? Claro, é muito bonita, mas sim, mostrar o principal centro comercial aqui de Gurupi, mostrar algumas imagens aqui. Mas antes, seguinte, se você quer nesse vídeo paraquedas, vou te pedir que você se inscreva, tem um botão no vermelho aí, ative as notificações, deixa o joinha pra que esse vídeo chegue a mais e mais Gurupiense, a mais e mais Tocantinense e chegue a mais e mais pessoas que de repente queiram conhecer um pouquinho de Gurupi. Tá bom? Forte abraço, vamos pro vídeo e até mais! Tocantinense 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 E aí 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 E aí